Mulher, tu viu os vídeos da Kauana? Meu Deus do céu! Minha menina, eu vi... Minha cara, ela tá perdendo de ganhar dinheiro? Você sabia? Olha se você já abriu um... A gente tá aqui na maior conversa que eu mostrei... Eu mostrei meus vídeos a elas. Mulher, mulher! Mulher, mulher, mulher! Não tem jeito, ela chega a abrigador não. Minha gente, vou gritar, vem acabar agora no sushi. Olha que delícia! Meu Deus do céu! Ai, amiga, vamos acabar agora no sushi, né? Véi, não existe... Minha gente, eu como não sei como é que esses pauzinhos... Eu já pego logo aqui na mão. Tá tudo certo, ó. Menino, ele é o dono da pele mais bonita do Bram... Amigo, olha pra quê? Mulher, não existe isso não, amigo! Ai, Vanessa! Todo mundo sabe disso. Para, Vanessa, nada. Sapatona, nada, eu amo ele, ele é meu. Vanessa, desencane, vá, sai, sai, sai. Amigo, agora, o que eu recebo de mensagem... Não, é sério. De mensagem das seguidoras falando do seu serum... Amiga! É babado. O seu vai chegar amanhã. Mulher, traga pra mim... Você pode apresentar isso, minha diva, minha garota. Agora, agora sim, ele... Mulher não é macho. Agora sim, ele vai ter que lutar e trabalhar muito. Porque todo dia eu durmo maquiada, viu? Aí ele vai ser assim, a salvação da minha pele. Agora você sabe que não pode dormir em maquiagem, né? Não pode, né? Mas você usando o meu cérebro de manhã e à noite. Manhã é mulher mais macho, viu, macho? Sim, mulher. Deixa eu falar com ela, vá. Qual era meu coelho, coelho, coelho. Sim, amiga, fale. Em 14 dias, se não mudar a sua pele, eu devolvo o seu dinheiro. Eu vi esse... E muita gente que pergunta... Ai, melasma, se o melasma melhora, eu vi o antes e depois, né? Melasma com a areia e as manchas, ele hidrata a sua pele, tonifica, dá efeito líquido. O maior e o melhor do Brasil, né, mô? É esse que eu quero, mulher. Agora pense numa cozinheira de mão cheia, Andréa, viu? Amiga, você é maravilhosa. Mulher, você só não é melhor porque você faz essas comidas pra engordar a gente, né, Ayarla? É. É, mas isso é maravilhoso. É aquele pudim, quando é que você vai fazer aquele pudim? Já tenho, não fui eu que fiz. Sim, mas eu quero comer o seu. Eu vou fazer. Você vai fazer, né? Não, eu vou ter pra que eu vou fazer. A Branca, depois que beijou, agora é... Olha o look, minha gente, que ela botou. Só pra descer, hein, Jana? É, rapaz, eu tô passando, mas esse look é inspirado na joia. Na joia. Ah, amiga, eu tô dizendo que depois que ela deu esse beijo, menina, botou esse look... Ela tá acionada, ela fez o que ele quiser, ela fez a briga. Mulher. Pra que fogo é esse, mulher? Você gosta de comida japonesa? Nunca que eu soubesse. É, mesmo, sabe pegar direitinho, mãe. Ele engole com tudo. Ele engole com tudo. Mas tem que ter o molhinho, olha. O que é que você gosta de pegar direitinho, Gugu? Você come desde... Você come desde sempre, é Gugu? Ele já engolou. É mesmo? Nem que a tringueira tem. Mais um, né? É docinho. Tá com a minha vaca toda. Deixei ele. Deixei ele. É o momento dele. Você gosta mesmo, né, Gugu? Quem ensinou a comer sushi, Gugu? Ninguém? Xixenta, ele vai comer tudo. Ai, eu não deixei um pedaço. Mas eu não sabia que você gostava tanto de você, não. É mesmo, Gugu. É igual tirar gosto, né? Quer uma coca pra descer? Quer uma coca? Quer uma coca, Gugu? Quer uma coquinha? Pega uma coca pra ele. Pra descer. Sua mãe já dormiu? Sua mãe já dormiu? Sim. Você ainda quer mais, né? Você já jantou? Você jantou? Eu não sabia que você amava tanto sushi, não. Você gosta mais desse molhinho doce, né? Olha. Meu Deus. Olha o grosso, hein? Corto de fome. Tudo. Você não fica empanzinado, não? Não. Lamba até os dedos. Algumas vezes eu comi todas as quentes. Foi você que comeu todinha? Não. Daí não foi, eu comi o dedo. Lá em Catingueira. São Paulo. São Paulo. Meu Deus, eu não tô conseguindo sair daqui. Você acredita? Não, vai acabar a barca e você vai gravar tudo. Eu não tô conseguindo. Pelo amor de Deus. Ele tá acabando. Até a rota já rotou, Carlinhos, aí. Você dorme bem depois? Deita e dorme, né? É mesmo. Tá bom, Gugu. Pelo amor de Deus. Menina, eu tô... Eu tô... Tá bom, Gugu. Tá bom, já comeu demais. Né? Tá bom. Tá bom. Não tem nem como, né, Gugu? Gugu tá ali, minha filha. Deixa eu lhe dizer. Vai pegar ele. Que ele tá entalado com sushi. Você acredita? Ele come sushi. Como tá chupando balinha. Vamos lá, Paulo. Na mão, agora, aí. Eu tava crescendo o sol. Só curta a menina. Vai pegar a sua manhã. Eu te digo, como é, menina? Mas você quer amanhã? Agora, depois eu fiquei colando. Eu te tomo. Eu te tomo. E o que diabo é isso? É uma touca, aí. Cadê, Chocobon? Digo, você quer o saco do Papai Noel? Tá tocona do canco. Ele deixou aqui, eu botei na cama. Ei, eu ainda tenho a sua história pra contar, hein? Será a história de Natal. No Natal, as pessoas vão saber tudo o que você passou. E eu trouxe uma coisa que eu quero que você apague de ver da minha vida. Que eu apague? É. Nós vamos rasgar isso junto. Tá bom. Você vai ler primeiro. Será a nossa história do Natal. Vinte anos, gostado, né? Eu vou ler. Tá. Tudo bom. Adele. Vinte anos. Vinte anos.